Hoje é terça-feira dia 30 agora passa das 14 horas em Fio Florianópolis fez muito sol do jeito que eu preciso lá tá lá o ponto onde tá o trabalho da draga a gente já vai chegar lá o finalzinho de Jurerê Internacional do outro lado lá naquelas montanhas fica a cidade de Celso Governador Celso Ramos fica na altura da Praia dos Golfinhos tem um passeio de barco bem bacana que vem de lá da Praia dos Golfinhos vem até aqui região de Canasvieiras é... Jurerê e provavelmente chega lá nos ingleses e não esqueça durante essa semana ainda continuamos a nossa programação de carnaval com a cobertura completa a gente terá cobertura dos blocos teremos a cobertura de carnaval de rua estou buscando credenciamento para gente fazer a cobertura do desfile das campeãs na Liga do Querido e tudo que estiver envolvendo a programação de Natal nós seremos envolvidos gente a gente tá chegando aqui no finalzinho da praia no finalzinho desse vídeo vou fazer um vídeo diferente sobre a parte da... da extensão do alagamento de areia pra gente não misturar muitos vídeos ok obrigado por chegar até o final não é inscrito inscreva-se curta comenta compartilha e vamos que vamos por questão da Catarina é show tchau